Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Martinha. Eu tô bem sumidinha aqui do canal, mas eu estou aqui de volta e vou continuar trazendo os vídeos legais pra vocês. Então, continue aqui comigo. Eu tô com muita saudade de todo mundo e tô muito feliz de poder estar aqui de volta nessa quarentena. Tem bastante coisa nova vindo por aí. E a primeira coisa nova é uma coisa bem simples que a gente vai tá fazendo, uma garrafa. Mas a gente vai tá reaproveitando uma roupa velha, uma blusa bem velhinha que eu tinha aqui. E sei que vocês vão gostar da ideia. Bora então pra esse vídeo. Só que antes, não esquece de deixar o like aqui pra ajudar na divulgação, tá bom? Se inscreve aí no canal também pro nosso canal continuar crescendo e compartilha as ideias também pra todo mundo que tá conhecendo essa ideia. Bora então pro nosso vídeo. Então, amores, pra nossa ideia eu vou usar essa garrafinha de vinho aqui. Vou usar também uma blusa, tá vendo? Ela tá bem esgaçadinha, não tá dando nem pra doar porque ela rasgou e já tá bem esgaçada mesmo. Então, eu também não vou jogar fora porque essa renda é bonita e nós vamos aproveitar ela decorando a nossa garrafa. Então, com muito cuidado eu fui retirando as partes que eu vou utilizar. Porque eu vou guardar o restante pra gente fazer alguma coisa mais tarde também. Bom, então eu separei essa parte aqui que eu vou colar na garrafa. Vou utilizar também o outro pedaço. Então, eu vou ver onde eu vou colocar. Eu vou começar a medir na garrafa pra ver se vai caber certinho. Se esmeçam antes também. E eu vou tá usando essa cola aqui. Então, eu vou começar a passar cola por partes no tecido. Eu não vou passar cola na garrafa pra não manchar. Porque essa cola ela mancha bastante e depois ela é difícil de sair também. Então, eu vou passar apenas na parte que eu vou colar do tecido. E eu vou passando a cola por partes e vou colando bem devagarzinho. Essa cola ela seca bem, ela seca rápido e ela tem uma aderência muito boa também. Então, assim que encostar no tecido e colar na garrafa, ela já vai fixar. Ela não vai ficar escorregando. Porque é uma cola muito boa e muito aderente também. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então eu já consegui colar o tecido em toda a garrafa, agora eu vou acertar as partes que ainda ficaram faltando cola. E vou tirando o excesso de linha, se tiver. Tá vendo? Vou vendo se tá retinho, tá tudo ajeitadinho. E a gente vai vendo os detalhes e consertando o que tiver que consertar. Agora eu vou tirar a parte que eu vou colar no gargalo. Vocês estão vendo que eu tô deixando umas linhasinhas pra baixo. Eu vou medir lá, ver se tá certinho. Vou deixar umas linhasinhas, tá vendo? Assim, ó, penduradinhas. Mas, porque o meu tecido é assim, então eu vou fazer assim. E agora eu vou medir direitinho no gargalo, até as linhasinhas ficaram penduradas. Depois eu vou juntar elas com a parte, com a outra parte do tecido. Vocês vão vendo como é que eu tô fazendo. Eu vou colar, começar pela parte de cima. Tá vendo? Sobrou aquelas linhasinhas ali onde eu não cortei. Eu vou juntar na parte de baixo. E agora eu tô unindo as linhasinhas. As linhasinhas que eu falei, eu já tô quase acabando. As linhasinhas que eu falo são uns pedacinhos de tecido. Ó, e ficou assim. Parece uma junção, tá vendo? Você espera um pouquinho pra aderir bem. Ajeita, né? Acerta pra ficar bonitinho. É uma terapia, né, gente? A gente tem que ter paciência pra fazer. Tem que gostar de fazer também reciclagem, essas coisas. Que se você não gostar, não adianta que você não vai fazer, né? Então, ó, tá vendo? Agora, quando tiver o excesso, a gente vai limpar, a gente vai tirar. Ou vai colar, se tiver que colar alguma coisa. Vai acertar o tecido. Vê a renda, como é que ela é. Se ela tá certinha, se ela não tá torta. E aí, você ajeita. Agora, eu vou vir com uns detalhezinhos. Que é opcional. Assim, eu acho que não precisa colocar mais nada. Mas eu gosto de colocar algumas coisinhas a mais. E eu vou acrescentar umas pérolas. Pra ficar mais bonita, né? Aí, eu vou colocar essa fita de florzinha. Eu vou colocar umas meias pérolas também. E aí, vocês vão vendo aí como é que eu vou fazer. E aí, vocês vão vendo aí como é que eu vou fazer. Então, ó, eu tô colando as pérolas. Eu não sei se tá dando pra ver legal pelo vídeo. Mas eu tô achando que tá ficando bem bonito. Tá bem? Ficando uma peça bem charmosa com essas pérolas. E eu vou botar na parte de baixo também. E aí, vocês vão ver. E agora, nessa parte maior da renda, eu vou botar essas flores de pérola que elas têm uns traços dentro. Que eu acho que fica bem chique. Vai ficar bem bonito. Vai ficar uma garrafa bem chique, gente. Eu acho que vai ficar. Porque eu acho que pérola, ela deixa tudo muito romântico. Tudo muito chique. Assim, eu gosto muito. Tudo que é meio perolado, eu acho que é bem chique. E ficou prontinho a nossa ideia terapia. Olha que ideia super bacana. Joga fora não, amiga. Reaproveita. Aqui a gente reaproveita tudo. Até roupa velha. Olha que linda que ficou essa ideia. Chique, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like aqui no vídeo, tá bom? Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho pra você estar recebendo notificações de vídeos novos toda semana. Ah, não esquece de compartilhar também. Pra dar aquela forcinha que todo mundo tá conhecendo. Beijos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.